O Nego Lindo O Nego Lindo, eu te desejo Teu beijo, adoça minha boca e me aquece, me dá prazer A minha vida sem você era completa escuridão Vivia ao chorar, sozinha a esperar uma paixão Você chegou enfim, tirando a minha solidão Teu jeito alto astral, tua pele sensual, iluminou meu coração O Nego Lindo, como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo meu coração O Nego Lindo, eu te desejo Teu beijo, adoça minha boca e me aquece, me dá prazer A minha vida sem você era completa escuridão Vivia a chorar, sozinha a esperar uma paixão Você chegou enfim, tirando a minha solidão Tua pele sensual, teu jeito alto astral, iluminou meu coração O Nego Lindo, como eu te quero Te amo, te adoro, te espero com todo meu coração O Nego Lindo, eu te desejo Teu beijo, adoroça minha boca e me aquece, me dá prazer Nego Lindo Nego Lindo Nego Lindo Pra sempre vou te amar Nego Lindo Nego Lindo Nego Lindo Pra sempre vou te amar